Temos a mais um webinar, desta vez dedicado à área da investigação e mais especificamente àquilo que é um dos maiores prémios, se não o maior prémio de investigação em enfermagem do nosso país, o prémio de investigação em enfermagem Mariana Diniz de Sousa, promovido pela Seção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. E hoje é exatamente, esta noite é noite de investigação e, antes de mais, eu gostava de congratular todos os colegas que se dedicam à investigação, sobretudo estes que hoje aqui estão presentes e que concorreram ao prémio de investigação Mariana Diniz de Sousa, dizer-lhes que é, de facto, uma honra e um privilégio estar aqui com eles. Congratular também todos aqueles que, de facto, agarram na investigação que se faz e a implementam depois também nos contextos onde estão. E eu costumo dizer que nós, como enfermeiros, devemos ser tão dinâmicos quanto a ciência o é. Para mim, há uma frase que, para mim, ficou marcante pela negativa, quando ouço uma colega, por exemplo, dizer-me que faz assim há 20 anos e continuará a fazer assim. E isto é, muitas vezes, demonstrativo daquilo que é a nossa falta de evolução, de acompanhamento, daquilo que são os achados em matéria de ciência. E penso eu que, na minha opinião, claro, e posso ser criticado por isso, mas, como enfermeiro, eu tenho que ser extremamente dinâmico. Tenho que acompanhar a ciência, tenho que acompanhar os melhores achados e tenho que os introduzir naquilo que é a minha prática de cuidados também, também, naquilo que é a minha intervenção enquanto enfermeiro, para que, de facto, as pessoas que estão à minha responsabilidade tenham aquilo que de melhor acontece no momento em que acontece. E eu gostava, então, de deixar aqui exatamente o meu abraço, o meu carinho, a todos os colegas que se dedicam à investigação. E eu há bocadinho dizia aqui em off que, de facto, os enfermeiros, com a sua sobrecarga de trabalho diária, com aquilo que são os contextos extremamente agressivos e que todos nós vivemos, muitas vezes ainda encontram um bocadinho para fazer e para se dedicar à investigação. E, por isso, deixar-vos aquilo que é também o meu agradecimento enquanto enfermeiro, o meu agradecimento enquanto presidente da Secção Sul da Ordem dos Enfermeiros, a todos eles e a todos aqueles que, de facto, implementam rapidamente aquilo que são os achados em matéria de ciência. Gostava também de deixar um carinho muito especial ao Conselho de Enfermagem Regional do Sul, na pessoa do enfermeiro Marco Batista, que mais uma vez levou a cabo este projeto. Não foi um projeto que foi iniciado no nosso mandato, não foi um projeto que já tem há alguns anos e iniciado em mandatos anteriores, mas, de qualquer maneira, aquilo que nós fizemos é que, dado que é uma boa prática, dado que é qualquer coisa que de mais valia e de reconhecimento traz também aos enfermeiros, nós resolvemos dar continuidade, reforçando ainda mais aquilo que era, de certa forma, o seu prémio para todos aqueles que queiram avançar neste concurso. Ao Conselho de Enfermagem Regional do Sul, na pessoa do enfermeiro Marco Batista, o nosso muito obrigado. Ao nosso Júri, também, que participou nesta edição do Prémio Mariana Diniz de Sousa, muito obrigado também. Só para vocês terem uma ideia, é, praticamente, vocês saberão o resultado deste concurso, ao mesmo tempo que o Conselho Diretivo o sabe. Há aqui uma ligeira diferença, mas é um concurso absolutamente cego, é um concurso que, em momento algum, sabemos quem é que é quem e aquilo que é avaliado é exatamente a qualidade do estudo, a qualidade da metodologia, tudo, mas ninguém melhor que o Júri para falar acerca disso e não vou entrar nesta matéria. Por isso, a todos aqueles que estão presentes, o nosso muito obrigado. Há bocadinho falava que tínhamos cerca de 100 pessoas que tinham chegado um bocadinho antes da hora. Neste momento estamos com 500 e tal colegas também a assistir a este webinar, 500 e tal colegas também que demonstraram o seu interesse na área de investigação e dizer-vos que, enquanto Secção do Sul, também da Ordem dos Enfermeiros, estaremos aqui presentes ao vosso lado, exatamente para vos acompanhar, para vos ajudar, para sermos parceiros também em tudo aquilo que vocês entenderem que seja feito ou necessário fazer em matéria de investigação na nossa profissão. Por isso, a todos vocês, o nosso carinho imenso e que esta noite seja uma noite bem passada também aqui com os colegas que resolveram participar neste concurso. E deixava agora os trabalhos serem conduzidos pelo enfermeiro Marco Batista, como presidente do Conselho de Enfermagem da região sul da Ordem dos Enfermeiros. Marco, a palavra é para lá. Muito obrigado. Antes de começar, dizer só se a Dora quer dizer alguma coisa. Boa noite a todos. Só reiterar o agradecimento que o Sérgio fez, quer aos participantes, à participação daqueles que participaram, passa a redundância, no Prémio de Investigação Mariana Diniz. Reforçar que, de facto, a investigação é essencial, não apenas para a evolução da nossa disciplina, mas também para a evolução dos nossos cuidados, no acrescente do valor da nossa profissão. E, no fundo, era isto. Era agradecer a todos os participantes que são, agora, neste momento, já há mais de 500 e desejar a todos uma partilha de trabalhos muito eficaz e reflexiva. Obrigada. Muito obrigado, Dora. Então, bem-vindo a todos. Agradeço aos autores dos trabalhos, agradeço ao júri e agradeço a todos que estão em casa, a cada um nas suas casas, não é? A participar e a ouvir a apresentação destes trabalhos. Nós, Secção Regional do Sul, organizamos, como o Sérgio já disse, este Prémio de Investigação e, aliado ao Prémio, organizamos um webinar, porque assim partilhamos também o conhecimento de forma a que todos os colegas saibam, conheçam um pouco os trabalhos que foram submetidos ao concurso. E, sem mais demoras, vamos começar com o primeiro trabalho, que é intitulado Cuidar da Família da Pessoa em Situação Crítica. Identificação das Necessidades. Os autores é Ana Filipe Ferreira, Dina Correia, Estíbalis Aldei, Marisa Veiga e Ricardo Picoito. E vai apresentar a Filipe Ferreira. Olá a todos, muito boa noite. O meu nome é Filipe Ferreira. Antes de mais, agradecer a todos, aos membros da Ordem dos Enfermeiros, aos membros do júri, a todos os outros palestrantes, desejar-lhes boa sorte e à plateia online. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade de estar a partilhar este nosso estudo num prémio que é tão emblemático e importante para a Enfermagem em Portugal. E, de facto, é com muito orgulho e emoção que estou aqui, em representação da minha equipa, a apresentar este estudo de investigação, que, como o colega disse, se intitula Cuidar da Família da Pessoa em Situação Crítica. Identificação das Necessidades. Este estudo surge, de facto, como uma consequência de anos de prestação de cuidados, porque todas nós continuamos na prática diária de cuidados. E este surge como consequência disso e como uma necessidade que nós sentimos, de facto, de conhecer efetivamente quais é que são as necessidades dos familiares da pessoa em situação crítica. Já foi apresentada a nossa equipa e, para além disso, eu gostava de fazer aqui referência ao enfermeiro Ricardo Picoito, que não estando na prática clínica atualmente, trabalhou vários anos em unidades de cuidados intensivos e, neste momento, está no serviço de investigação e inovação do Hospital de São Francisco Xavier. E foi um apoio, o apoio dele foi inscidível para que o nosso trabalho hoje pudesse ser apresentado e tivesse os resultados que tem hoje. A nossa apresentação será constituída por uma breve introdução ao tema, uma sumária e revisão da literatura, de forma a contextualizar todos os presentes nesta temática e depois, então, apresentaremos todos os materiais e os métodos e, a seguir, então, os nossos resultados e a discussão. E, no final, faremos uma breve conclusão, bem como os contributos que pretendemos que, no futuro, esta investigação possa proporcionar, sobretudo, na prática clínica diária. Vou, então, começar a compartilhar a nossa apresentação. Como todos sabemos, a admissão de uma pessoa numa unidade de cuidados intensivos geram impacto na pessoa, em situação crítica e na sua família. Os membros da família podem experimentar estresse e ansiedade extremos e sentirem-se incapazes de lidar com a situação. Obviamente, todos nós que trabalhamos na área do doente crítico já conseguimos vivenciar estas situações e já percebemos isto nos familiares. Neste período de doença grave, a família da pessoa em situação crítica sente e vivencia necessidades que estão relacionadas, sobretudo, com a segurança, com a informação, com a proximidade, com o suporte e com o conforto. Isto está estudado internacionalmente. E, portanto, para nós, conhecer e satisfazer as necessidades da família e da pessoa em situação crítica vai fortalecer a capacidade da família de interagir e apoiar o seu familiar e aumenta também a satisfação na relação estabelecida e promove, sobretudo, a confiança e segurança nos profissionais de saúde. Relativamente à revisão da literatura, e é importante fazer esta ressalva, os enfermeiros foram os primeiros profissionais de saúde interessados em conhecer as necessidades da família e da pessoa em situação crítica. Em 1979, a enfermeira Nancy Mulder elaborou uma lista de 45 necessidades específicas dos familiares da pessoa em situação crítica. Foi denominado Critical Care Family Needs Inventory. Este instrumento, apesar de muito antigo, é aceito em termos globais, foi traduzido e validado e aplicado em vários países e em contextos da prática clínica de unidades de cuidados intensivos e é utilizado em vários estudos internacionais até aos dias de hoje. Em Portugal, a enfermeira Sara Campos, na sua tese de mestrado, traduziu, adaptou e validou este instrumento e atribuiu-lhe o nome de inventário das necessidades da família na unidade de cuidados intensivos. E, portanto, este instrumento foi utilizado já em vários estudos em contexto académico e de mestrados, mas em contexto da prática clínica e de acordo com aquilo que foram as nossas pesquisas, o nosso estudo é inovador e pioneiro na utilização do Infusi como um instrumento de medida das reais necessidades da família da pessoa em situação crítica. Relativamente aos problemas de estudo, desenvolvemos como questão orientadora quais as necessidades da família da pessoa internada na UCI 4 através, então, da aplicação do Infusi e como objetivos pretendemos identificar as necessidades da família da pessoa em situação crítica e avaliar o grau de importância das necessidades através da aplicação do Infusi na unidade de cuidados intensivos e na perspectiva dos familiares. Portanto, com isto, nós pretendemos dar visibilidade às necessidades da família, a obter dados que permitam o planeamento e implementação de intervenções de enfermagem, que visem a satisfação destas necessidades e, obviamente, sempre com o intuito de melhorar os cuidados de enfermagem prestados à família da pessoa em situação crítica. Relativamente aos métodos e materiais, este foi um estudo de abordagem quantitativa do tipo observacional, descritivo e transversal. Obteve o parecer positivo da Comissão de Ética e autorizado pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e utilizámos, então, como metodologia de recolha de dados, o Infusi. Este instrumento tem como finalidade avaliar as necessidades da família e o grau de importância em ambiente de unidade de cuidados intensivos. Ele é um instrumento que é composto por 45 itens que correspondem a 45 questões e a 45 necessidades da família e foi dividido em cinco grandes dimensões. A dimensão da informação, da segurança, do conforto, da proximidade e do suporte. E tem ainda uma questão de resposta aberta. A cada uma destes 45 itens, a família atribui o grau de importância, não é? E a segunda escala de Likert vai do muito importante até ao nada importante. Relativamente à população e à amostra, foram, portanto, os familiares da pessoa em situação crítica internada na unidade de cuidados intensivos do Hospital São Francisco Xavier, do SLOC e o processo de recrutamento da amostra foi por conveniência e foi implementado desde setembro de 2022 a maio de 2023. Como critérios de inclusão, obviamente, familiares da pessoa internada na unidade de cuidados intensivos, maiores de 18 anos e que manifestem condições de compreender e responder às questões do instrumento e que tenham o familiar internado num período mínimo de 24 horas e que o tenham visitado pelo menos uma vez. E a recolha de dados não deve ultrapassar as 72 horas após a admissão. Isto foi o nosso critério de exclusão. Nós tivemos resultados surpreendentes, portanto, foram aplicados neste período de tempo 112 questionários, 9 foram invalidados por preenchimento incorreto e, portanto, para este estudo obtivemos um total de 103 questionários válidos. Como resultado, tivemos 64% da amostra correspondia a familiares do género feminino e 36% do género masculino. Para os resultados e a discussão, calculámos as médias e os desvios padrão através da frequência absoluta das respostas que correspondem a cada uma das necessidades. E os resultados serão apresentados em formato de tabelas e quadros que vou passar a apresentar seguidamente. Relativamente aos resultados, nós optámos por fazer uma média das dimensões e as dimensões foram classificadas de acordo com o grau de importância e com a média que obtiveram do nosso estudo. Em primeiro lugar, a segurança. Em segundo, a informação. Em terceiro, a proximidade. Em quarto, o suporte. Em quinto, o conforto. Estes resultados vão ao encontro de vários estudos internacionais e nacionais que foram feitos tendo este mesmo instrumento de recolha de dados como medida. E, portanto, estes foram os nossos resultados relativamente à média global das dimensões. Relativamente aos resultados em termos de necessidades, nós concluímos que o maior grau de importância, as famílias dão o maior grau de importância às necessidades que se incluir as dimensões de segurança, informação e proximidade. E eu espero que vocês consigam ver que as respostas que obtiveram o maior número de frequência absoluta de resposta e consideradas como muito importantes para os familiares são saber o prognóstico do seu familiar, obter respostas sinceras às questões colocadas, que obtiveram 95% dos resultados e em termos de frequência absoluta, 98% dos familiares responderam que estas duas necessidades são muito importantes e aqui o quadro apresenta basicamente o top 10 das 10 necessidades a que os familiares atribuíram o maior grau de importância. Ainda relativamente à proximidade, destaca-se a importância atribuída pelas famílias à possibilidade de visitar o seu familiar com frequência e de receber informações em casa. Depois, em sentido oposto, decidimos apresentar-vos as necessidades com a que a família atribui um menor grau de importância e, portanto, estas estão relacionadas sobretudo com o conforto e com o suporte e, de alguma forma, surpreendemos que ter assistência religiosa e espiritual foi a necessidade que foi tida como menos importante para a família. E, portanto, da análise destes dois quadros podemos inferir que os familiares atribuem maior importância às necessidades que estão relacionadas com os cuidados diretos à pessoa em situação crítica, portanto, cuidados relacionados com a segurança nos cuidados, com a informação sincera e objetiva e que relegam para segundo plano as necessidades relativas ao seu próprio bem-estar, nomeadamente a alimentação, o espaço físico e o apoio espiritual que foi, efetivamente, a necessidade que os familiares atribuíram como sendo a menos importante. Obrigada. Peço desculpa, temos aqui só como poder passar o slide. Só um bocadinho. Peço desculpa. Relativamente às questões de resposta aberta, em vários estudos internacionais que nós consultámos e onde comparámos também os nossos dados, percebemos que ainda nenhum dos autores tinha discutido e se centrado nesta questão aberta. Nós obtivemos o surpreendente valor de 16 respostas que corresponderam a 15,5% da amostra na questão aberta. Portanto, tivemos vários familiares que, para além das 45 necessidades que estavam definidas no Infusi, tiveram necessidade de expressar uma necessidade diferente daquela que estaria expressa no instrumento de recolha de dados. Optámos por, quando possível, categorizá-las em função das dimensões já definidas no Infusi e percebemos que as dimensões da proximidade e formação obtiveram um maior número de respostas. Acrescentámos ainda uma categoria de outros onde foram colocadas as respostas que não se integravam em nenhuma das dimensões, mas que nós considerámos importante deixar aqui para partilhar com vocês. estas respostas dos familiares sugerem eventuais e possíveis necessidades e identificam também outras que estão ou podem estar potencialmente desatualizadas. E nós consideramos que as possíveis novas necessidades devem ser alvos de estudos de investigação. Passo então a mostrar-vos os resultados da resposta aberta e temos aqui coisas muito interessantes como na dimensão suporte à família considerar que ter um psicólogo ou alguém que possa ajudar para desabafar e sugerir o que fazer seria uma necessidade importante e que não está contemplado no infúsi. A importância de umas respostas sinceras e o pragmatismo quanto ao diagnóstico do doente também é muito importante para a família. Questões como o conforto relacionadas com o estacionamento ou a indicação e localização do serviço também foram respostas importantes para a família. Dentro da dimensão informação muitos familiares falaram da possibilidade de articular informação com outros serviços do hospital nomeadamente com o serviço de urgências e para eles seria importante haver uma articulação entre estes dois serviços. na dimensão proximidade de facto poder ver o familiar através de videochamada ter flexibilidades de horários ou poder ter informações via telefone foram algumas das possibilidades que a família neste estudo pôs em consideração e de facto com a evolução tecnológica nós percebemos que provavelmente tudo isto poderá fazer sentido e poderá haver estudos futuros que possam prever isto. Depois nos outros temos aqui algumas questões que como vos disse não entraram para estas dimensões mas que nós optámos por manter e que vocês podem ver optámos por manter por respeito às respostas que nos foram dadas pelos participantes. Relativamente à conclusão e chegando depois de apresentar os nossos resultados através desta investigação nós conseguimos identificar as necessidades da família da pessoa em situação crítica bem como avaliar o grau de importância e percebemos que realmente as necessidades que integram as dimensões de segurança e formação e proximidade são aquelas que são mais importantes para a família da pessoa em situação crítica. Estes achados permitem-nos sugerir que de alguma forma devem ser desenvolvidos mecanismos de comunicação mais direta eficaz e sincera com os familiares para que a informação fornecida seja satisfatória e capaz de ir ao encontro das necessidades dos mesmos e este é sim o nosso grande objetivo. Percebemos também que a proximidade é uma necessidade que hoje em dia os familiares têm cada vez mais e o foco de informagem deve ser permitir que a família esteja de facto presente junto da pessoa em situação crítica com horários ajustados à realidade e às suas necessidades. Portanto, estas foram as nossas conclusões. Relativamente a perspectivas futuras nós sugerimos que hajam reuniões diárias com presença do familiar médico e enfermeiro sugerimos também e iremos desenvolver certamente na unidade de cuidados intensivos e com o apoio do núcleo de investigação e inovação projetos de minoria contínua dos cuidados de enfermagem que vão ao encontro das reais necessidades da família consideramos que seria importante e benéfico para todos que a aplicação deste estudo fosse estendida a outras unidades de cuidados intensivos do sistema público e privado e termos então uma amostra grande consistente que nos permitisse transversalmente mudar a forma como nós agimos e a forma como nós encaramos as necessidades da família da pessoa em situação crítica. num estudo futuro achamos que também seria interessante comparar as necessidades sentidas pelos familiares com a perceção dos enfermeiros e perceber se efetivamente aquilo que as famílias precisam é aquilo que os enfermeiros percecionam consideramos também importante fazer um estudo de avaliação da satisfação das necessidades identificadas e como vos disse eventualmente fazer uma atualização do Infuse em termos qualitativos para que vá ao encontro do contexto da sociedade atual nomeadamente em termos das questões relacionadas com a tecnologia e a informação deixo-vos aqui a nossa bibliografia para consulta antes de terminar quero agradecer a todos os intervenientes nesta investigação pela forma coesa e tranquila como desenvolvemos foi muito bom partilhar estes meses com este grupo de trabalho destacamos a forma como os elementos da gestão nos incentivaram e motivaram a desenvolver esta investigação ao contrário provavelmente de outros grupos de enfermeiros nós tivemos muito apoio da gestão e tivemos tempo para poder desenvolver esta investigação nomeadamente a enfermeira diretora Lourdes Cudeiro a enfermeira Teresa Vasconcelos e a enfermeira Mavil de Vitorino que sempre nos apoiaram e nos ajudaram e nos incentivaram a fazer investigação e enfermagem não posso também deixar de enaltecer e agradecer o papel dos nossos colegas enfermeiros e eles de ligação foram eles que nos permitiram ter uma amostra tão significativa como obtivemos para este estudo por último quero agradecer a ordem dos enfermeiros por nos proporcionar um momento único de reflexão na investigação e enfermagem bem-haja a todos e muito obrigado e boa noite em nome de toda a equipa muito obrigado para todos os presentes o internamento num serviço de psiquiatria é marcado pelo estabelecimento irrefutável de um problema de saúde mental no momento em que a pessoa se depara com a necessidade de ser aí admitida trata-se de um problema que apela a uma resolução fora do espaço habitual da vida cotidiana o internamento psiquiátrico que é frequentemente instituído num período de crise e envolve uma fase assustadora e angustiante a pessoa encontra-se mais vulnerável e tem de lidar com a realidade de ser considerada naquele momento incapaz de conduzir autonomamente ou de modo adequado a sua vida coloca-se então a premência de indagar quais as consequências que este evento desencadeia quais os desafios que emergem no regresso ao dia-a-dia destas pessoas qual a experiência vivida que este fenómeno o regresso à vida cotidiana enquanto regressa ao espaço do mundo de si e dos outros esculpe na forma existencial do ser no mundo do ser aí duas visões da literatura realçam as cacete estudos relativos a este fenómeno concluindo-se ainda a necessidade de focar a investigação em países não anglófonos em grupos específicos etários ou de diagnóstico mas também naqueles que experienciam este fenómeno pela primeira vez assim é sobre a primeira vez que o foco desta investigação ganhou contornos já que trata-se de um evento desconhecido sobre o qual as pessoas não possuem qualquer experiência vivida mas possuem um conhecimento composto de pressuposições acontecem situações de grande desestruturação da pessoa há o reconhecimento oficial da doença mental através do diagnóstico médico ao início do seguimento e utilização regular dos serviços de saúde mental portanto depreende-se que este primeiro internamento solicita alterações no padrão de vida que no mínimo inclui realizar terapêutica medicamentosa a situação em foco apresenta-se como desafio à integridade e harmonia da pessoa testemunha deste modo estipulamos como objetivos compreender a experiência vivida no regresso à vida quotidiana após o primeiro internamento no serviço de psiquiatria de agudos e evidenciar os significados experienciais daí decorrentes neste sentido desenvolveu-se um estudo de abordagem fenomenológica ou hermenêutica que assenta na proposta metodológica de Van Manen designada por Fenomenologia da Prática como critérios de inclusão os participantes tinham entre 18 e 64 anos apenas o internamento após o internamento regressariam ao seu domicílio e teriam de retomar atividades compatíveis com uma vida ativa ou seja estudar trabalhar ou realizar atividades em voluntariado falariam em português de modo fluente tinham acompanhamento ambulatório pelo serviço de psiquiatria e claro concordariam em participar e foi obtido o consentimento livre e esclarecido no que concerna às etapas deste estudo temos então a formulação da questão fenomenológica seguida pela recolha de material experiencial através de entrevistas fenomenológicas a 12 utentes do serviço de psiquiatria de um hospital geral isto decorreu entre junho e dezembro de 2018 o registro foi efetuado em suporte áudio posteriormente transcrito em verbatim concomitantemente realizou-se a análise temática e hermenêutica concretizadas pelo método de EPO-C e redução que contou com o apoio de um grupo colaborativo Insight Cultivators e a utilização da software que é de AmnerLite isto impulsionou a escrita do texto fenomenológico foi sendo descrito e reescrito à medida que a análise temática hermenêutica foram conduzidas foram captados sete grandes temas em relação ao fenómeno estes revelam-se num patamar de interação recíproca e imbricada em que nenhum se destaca ou sobrepõe mas antes se afetam e potenciam naquilo que se constitui como a complexidade desta experiência vivida estes temas ganham forma em torno de dois polos constitutivos o si e as suas relações tendo que quatro temas são centrados na pessoa e três temas ilustram as relações que constituem o ser aí intrinsecamente aberto e lançado no mundo sobre o desvelar a marca que há em si concentram-se aqui as histórias e experienciais dos participantes quanto à revelação que decidiram realizar sobre o internamento em psiquiatria e a doença mental que os afligiu esta pode ir desde a divulgação total à ocultação total tendo que verifica-se uma gestão da divulgação que se decide efetuar de acordo com as características pessoais relacionais e situacionais em que a possibilidade de divulgação se conjuga como ajustada o que é de realçar aqui é a descrição de eventos discriminatórios que os participantes partilham precisamente após terem revelado o internamento ou diagnóstico e tratamento psiquiátrico a necessidade de sensibilizar a sociedade em geral os profissionais de saúde utentes famílias poderá ter de ir além da sensibilização e desmistificação da doença mental e incluir precisamente o internamento psiquiátrico portanto o internamento surge como um delimitador concreto para ser associado à doença mental conferindo-lhe um grau particular de severidade que é importante ter em conta isto tem implicações para a pessoa quando regressa à vida cotidiana que pode precisar de apoio na tomada de decisão sobre a divulgação ou sobre como realizar a divulgação bem como na gestão das repercussões derivadas desses eventos discriminatórios em o assombro da memória que há em si expõe-se como as memórias sedimentadas do internamento e padecimento mental experienciado vão remexendo o presente vivido e afetando o futuro influenciando em tom de assombro várias componentes da vida cotidiana desde o espaço da casa a época temporal as coisas associadas ao internamento ou doença mental a possibilidade de eduícer novamente até os sonhos podendo inibir a utilização de serviços de saúde mental nomeadamente pela sua proximidade com o local do internamento reter a expressão plena do potencial humano perante a probabilidade latente da recorrência sintomática da doença mental e implicar experiências traumáticas no tema da desconexão à assimilação do corpo medicado em si mobiliza-se o conceito do corpo próprio de Merleau-Ponty que traduz a inexorável ambiguidade e coexistência entre o corpo habitual o saber latente do corpo em situação e o corpo atual o saber vivido do corpo em situação na experiência vivida destes participantes evidencia-se a desconexão do corpo habitual pré-internamento com o corpo atual medicado pós-internamento que tem de gradualmente assimilar em seu esquema corporal os efeitos teatrogénicos da medicação não obstante serem reconhecidos efeitos terapêuticos relevantes para estes participantes a medicação impõe alterações profundas que se conjugam em sensações de desfamiliaridade de não identificação consigo próprio de não concretização de si mesmo no mundo este desfazamento implica um processo moroso e difícil de ajustes terapêuticos prejudica a habilidade da pessoa em se ingrar no mundo requerendo uma sucessiva atualização do corpo medicado no corpo próprio deste modo surgem relatos de dúvida sobre a necessidade da medicação bem como de rejeição da mesma que se traduz num ajuste que os próprios concretizam face àquilo que consideram ser os limites que o seu corpo próprio pode aceitar relativamente aos efeitos heterogénicos da medicação sobre o tema do reconhecimento à superação da fragilidade que há em si o acontecimento da doença mental que justifica o internamento hospitalar confronta estes participantes com a sua fragilidade intrínseca que os coloca na fronteira dos territórios da alienação da baralhação dos pensamentos estranhos confusos ou fora da realidade o reconhecimento da fragilidade evidenciada pela doença mental e consequente internamento traz-lhe uma possibilidade do modo de ser que ativamente se procura separar neste sentido revela-se o estabelecimento de estratégias de coping que visam precisamente a superação desta fragilidade através de por exemplo uma maior autovigilência entre outros já o tema a relação com os profissionais de saúde da expectativa à resposta surge de modo transversal e adquirir grande relevância no pós-auto-hospitalar e regresso à vida quotidiana esta apresenta uma dupla corresponsividade que se estabelece entre a pessoa e o profissional de saúde mas também entre as expectativas e respostas que ambos os intervenientes se atribuem reciprocamente com este tema revela-se a necessidade de acompanhamento formal estruturado por profissionais de saúde que precisa ir além da componente farmacológica reconhecendo-se a expectativa de conseguir atribuir sentido à experiência vivida do internamento da doença mental do tratamento e das implicações que tudo isto acarreta para a vida da pessoa quanto à relação com os outros formular os laços da alteridade aqui coloca-se em evidência uma vertente inescapável da existência humana o outro este outro configura-se maioritariamente por elementos familiares mas também por amigos colegas de escola e colegas de internamento cuja ligação teve alguma expressão no pós-alta destes participantes por conseguinte a presença de relações significativas e doadoras de fruição são de elevado valor para estes participantes que expressam nitidamente esta necessidade do outro o sentido de auto-eficácia relativo aos papéis cotidianos a desempenhar no pós-alta é colocado em causa pois as demandas inerentes a esse papel consistentes com o corpo outrora habitual são difíceis de alcançar pelo corpo atual agora medicado realçar ainda as relações emergentes a partir do internamento e que se mantém após o mesmo constituindo-se como fonte de suporte social finalmente em a relação com o mundo religar-se como sentido de si aqui revela-se a necessidade da exterioridade para além do espaço da casa bem como a concretização de atividades significativas e significantes esta conquista é particularmente árdua para aqueles que após a alta não regressam às atividades que antes preenchiam o seu dia-a-dia verificando-se uma privação existencial que se intensifica perante o grau de heterogenia que limita ainda mais o ser no mundo e a autenticidade a necessidade e o propósito de uma estruturação do dia emerge nestas narrativas sobre a forma de estabelecer uma rotina assumir responsabilidades voltar a estudar voltar a trabalhar estar envolvida em projetos com outros em suma atividades significativas e significantes ora as narrativas dos participantes evidenciam que o primeiro internamento psiquiátrico modela as vivências dos sujeitos de modo profundo constituindo-se como um desafio transicional complexo árduo que coloca a pessoa perante adversidades que paulatinamente vai conseguindo superar trata-se de um processo idiosincrático de avanço e recuos que também evidencia uma heterogeneidade e acompanhamento que os serviços de saúde proporcionam às pessoas nesta situação os resultados são conciliadores quanto à literatura produzida isto é relativamente à dificuldade de conduzir a vida após o internamento sendo de destacar a manutenção de eventos discriminatórios o desafio da harmonização do corpo próprio que se debate entre o corpo habitual e o corpo atual medicado uma particularidade que não emerge tão claramente noutros estudos também a descrição de vivências traumáticas relativas ao internamento que impactam a vivência presente e futura da pessoa o suporte que os colegas de internamento podem providenciar à pessoa no pós-alta e o significado que o espaço de acompanhamento ambulatório pode ter quando é adjacente ou partilha de uma mesma localização que o internamento neste sentido relativamente às implicações quanto à prática clínica é fundamental o estabelecimento de cuidados transicionais transversais para as pessoas que vivenciam esta transição particular que assegurem uma continuidade de cuidados e permitam a redução gradual e faseada dos cuidados de saúde os enfermeiros particularmente os especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiatria estão presentes nos contextos dos cuidados de saúde tudo por onde passam estes sujeitos muitas vezes em proximidade e têm o dever mas também a competência de pugnar por adquirirem as condições e recursos necessários para desenvolverem um cuidar de enfermagem humano e integrativo centrado na pessoa e no seu processo de recovery estes podem-se constituir como os dinamizadores de um modelo de cuidar transicional que garante uma interação dinâmica entre o internamento e os serviços comunitários assumindo a abrangência que o tratamento deve incluir e que não se limita à crise e remissão sintomáticas mas também abarca a recuperação e recovery da pessoa relativamente às políticas de saúde mental importa refletir acerca dos espaços para a prestação de cuidados de saúde mental primando por espaços na comunidade para o seguimento pós-alta bem como a demarcação de cuidados transicionais enquanto atividade assistencial a garantir pelos serviços locais de saúde mental no âmbito da investigação consideramos que há necessidade de descrever as experiências vividas de pessoas com perfis sociodemográficos diferentes nomeadamente no que concerne ao diagnóstico médico tempo de internamento ou até tipo de internamento se voluntário ou involuntário além disto é necessário o investimento no desenvolvimento e avaliação de efetividade de intervenções específicas desta transição até ao momento com grande heterogeneidade de intervenções e autocâmbios por último no ensino regerce o enriquecimento dos currícula com conteúdos que promovam o conhecimento de investigação fenomenológica e enfermagem bem como a introdução das narrativas da experiência vivida como ponto de partida para a construção do saber cuidar a enfermagem deste modo reflexivelmente sensível ao mundo dos significados do outro então por contribuir desta apresentação fico à disposição para dúvida e deixo o meu contacto para tal obrigada colegas muito obrigado Margarida pela apresentação passamos então de seguida ao estudo de diagnóstico de necessidades sociais e de saúde das pessoas que utilizam drogas no município da Amadora e será apresentado pela Joana Pires Ok Antes de mais boa noite a todos agradeço muito a oportunidade de poder apresentar o trabalho de investigação e poder partilhar com todos os restantes colegas este espaço e dar voz ao trabalho de investigação que vem sendo feito também na nossa área O meu trabalho então é sobre a problemática do estudo realização de um estudo diagnóstico de necessidades sociais e de saúde das pessoas que utilizam drogas no município de Amador A apresentação estará formulada e iniciará com uma breve introdução da temática com uma contextualização da problemática em questão seguida da apresentação dos objetivos e da metodologia de investigação aplicada partilharemos alguns resultados das várias componentes metodológicas que compõem todo o estudo e por fim as conclusões gerais do trabalho que foi concluído A introdução a problemática que tínhamos em mãos era a questão do consumo a céu aberto para os professores que utilizam drogas e tínhamos uma primeira ideia colhida ao nível do recenseamento das pessoas em situação de sair abrigo pelo núcleo de planeamento e intervenção para as pessoas em situação de sair abrigo vulgarmente conhecido como no PISA e portanto a Amador identificava este consumo de substâncias sobretudo nestas pessoas os dados que tínhamos iniciais era que existia então esta problemática de consumo a céu aberto com pessoas com consumo sobretudo de cocaína heroína também consumos de álcool aqui os policonsumos ou seja a mistura de substâncias também algo bastante frequente aqui uma elevada percentagem de um consumo regular diário de substâncias psicoativas com uma grande prevalência e sobretudo do consumo fumado e portanto tínhamos aqui um contexto uma ideia uma imagem produzida claro colhida num recenseamento mas um contexto bastante típico associado a estes contextos de consumo mais de maior vulnerabilidade e sobretudo a céu aberto e portanto urgia a problemática que era tínhamos consumos a céu aberto ou seja tínhamos uma grande visibilidade no consumo tínhamos naturalmente um consumo com práticas de elevado risco que era nível de práticas sem higiene sem segurança e a literatura tem-nos demonstrado que consequências em saúde e para os autocamos em saúde destas pessoas trazem este tipo de consumos e portanto tínhamos aqui uma problemática de saúde pública dual em que de um lado tínhamos a visibilidade pública que trazia esta problemática e também para as próprias pessoas que utilizavam drogas e portanto importava aqui conhecer para a implementação de qualquer tipo de estratégia de intervenção importava aqui conhecer quem é que eram estas pessoas tendo uma fotografia um bocadinho mais generalizada conhecer práticas padrões de consumo características sociodemográficas destas pessoas para efetivamente então planearmos em saúde que tipo de intervenções seriam mais apropriadas e portanto hoje ia fazer um diagnóstico social e de saúde portanto aqui uma questão bastante interseccional visto que estas pessoas não têm só uma problemática de consumos naturalmente e portanto aqui atuar sobretudo sobre os determinantes de saúde mas também sobre os determinantes sociais conhecer aqui ambientes de risco definir prioridades e esta definição de prioridades importava um diagnóstico bastante local e o Observatório Europeu das Drogas também tem uma framework que nos orientou durante todo o projeto para para como fazer este diagnóstico local para como aceder a estas verdadeiras necessidades das pessoas que utilizam drogas nestes contextos e a partir daí sim selecionar as estratégias que melhor respondem a tudo isto enfim ao nível dos objetivos definidos seria a caracterização da população a descrição das suas práticas e dos seus padrões de consumo caracterizar como é que é o acesso destas pessoas aos serviços de saúde e aos serviços sociais formais e por fim identificar linhas estratégicas que nos permitissem todo o desenvolvimento e toda a implementação de respostas que intervissem eficazmente no âmbito da problemática e portanto ao nível metodológico nós temos três grandes componentes digamos assim numa primeira componente houve um inicial envolvimento dos parceiros ou seja das equipas que efetivamente estavam de apoio a estas pessoas para um alinhamento de uma visão inicial e portanto tivemos aqui numa fase bastante inicial uma perspectiva muito colaborativa muito intersectorial ou seja chamámos pessoas de vários setores para que nos viessem contar que realidade é que estavam a passar e neste sentido também muito multisistémica e portanto numa fase inicial do envolvimento dos parceiros fizemos grupos focais de ligação ao terreno de conhecimento da própria realidade numa segunda fase ao nível da recolha de dados com as pessoas que utilizam drogas e com outros informadores chaves do território mais uma vez nada para elas sem elas ou seja fomos conhecer e familiarizar-nos com o território em prática aplicar questionários às pessoas que utilizam drogas do consome e perceber aqui o que é que se passaria e fazer também entrevistas a informadores chaves do território quer pessoas que utilizam drogas quer à comunidade até mais envolvente desde associações de moradores a mediadores comunitários que nos pudessem aqui também ajudar na dinamização de respostas e por fim numa terceira fase quisemos ter uma compreensão partilhada de juntar todos os técnicos e mais uma vez as pessoas que utilizam drogas no desenvolvimento de que tipo de respostas é que eram necessários portanto tivemos a dinamização de três workshops um primeiro workshop com a identificação de percursos assistenciais identificação de que tipo de serviço é que já estavam a ser praticados e que necessidades é que haviam nesses serviços um segundo workshop com sessões de boas práticas e com a discussão da aplicabilidade de algumas boas práticas que existem em outros conselhos limítrofes até para a aplicabilidade à realidade local e num terceiro workshop a priorização de necessidades e respostas o período de recolha de dados aconteceu entre agosto e novembro de 2022 ao nível dos resultados dos grupos focais portanto como já vos tinha dito nós tivemos uma grande diversidade de parceiros estes grupos focais iniciais permitiram-nos identificar também nós a equipa identificar como é que o próprio investigador poderia articular e chegar a estas pessoas em contextos de grande situação de vulnerabilidade conhecer que realidade é corrigir nestes meios e identificar inicialmente que principais necessidades é que nos iriam aparecendo portanto tivemos 15 participantes tivemos dois grupos focais e aqui juntámos equipas técnicas de rua equipas de tratamento o acesso o hospital o IFP ou seja tudo mais da área social e de saúde ao nível dos questionários nós realizámos 81 questionários das pessoas que utilizam drogas e portanto tivemos aqui uma imagem de que tipo de pessoas é que efetivamente estavam então nestas condições de consumo a céu aberto a imagem é um padrão muito típico de homens sobretudo portugueses aqui também com os países de origem africana com a prevalência também dado o contexto habitacional diversificado da Amadora seria perfeitamente normal e portanto também aqui com 54% das pessoas em situação de sem-abrigo portanto sem teto ou seja a viver na rua apesar disto ser um valor elevado tínhamos aqui uma porcentagem que não estava em situação de sem-abrigo e que por múltiplas razões estava a fazer os seus consumos em local a céu aberto ao nível de padrão de consumo consumos por via fumada portanto uma prevalência superior apesar disto tínhamos uma prevalência alta de consumos por via injetada o crack e a cocaína o crack e a heroína eram as principais substâncias consumidas mais uma vez aqui o policonsumo e o consumo regular de substâncias era bastante bastante frequente e tínhamos aqui um dado preocupado os 21% de situações de sobredosagem nos últimos 12 meses sobretudo com presença de opiáceos ao nível do questionário ainda sobre a diversificação a nível do acesso e das barreiras ao acesso aos serviços formais como conseguem haver uma grande percentagem baixa de pessoas com frequência de acesso aos serviços formais de saúde como os cuidados primários ou os cuidados hospitalares e portanto aqui a ligação às equipas de rua as equipas técnicas de rua estas equipas de maior proximidade com os utentes eram as equipas que tinham o maior seguimento com estas pessoas e era com elas que as pessoas mantinham focos de referenciação de ligação e de acompanhamento até a outras estruturas sociais e de saúde e portanto também nesta fase tentámos esmiuçar em cada um destes serviços compreender que tipo de barreiras é que existiam no acesso aos cuidados de saúde primárias no acesso às equipas de tratamento no acesso aos programas de substituição a PIAC e vulgarmente programas de metadona que dificuldades é que existiam por forma a que depois a discussão e as barreiras pudessem ser diminuídas noutras fases ao nível das entrevistas nós realizámos sete entrevistas e portanto as entrevistas destacaram ainda de um ponto de vista de categoria das necessidades a não existência no conselho de respostas habitacionais para as pessoas que utilizam drogas as respostas que existiam eram no conselho vizinho e claro limitadas para as pessoas de fora deste e portanto não existiam efetivamente respostas habitacionais para as pessoas que utilizam drogas vulgarmente os albergos ao nível de espaços de consumo conhecidos por salas de consumo também não existiam portanto o material de consumo era assegurado pelas equipas técnicas de rua portanto limitado a horários e a freguesias específicas e de maior concentração das pessoas portanto havia aqui uma falha também na distribuição comum dos programas de trocas de seringas e de outros materiais de consumo ao nível das entrevistas ainda nas barreiras especificamente disponibilização de necessárias primeiramente básicas como por exemplo alimentação em que não estava também disponível aos fins de semana e havia um espaço fixo de disponibilização de alimentação e havia uma com poucas refeições e portanto havia também esta necessidade de implementar aqui um serviço que pudesse colher aqui estas necessidades e por fim a nível do programa de baixo limiar de substituição ao piácea que também era inexistente existia um programa de alto limiar ou seja as pessoas teriam que estar sem consumos sendo sempre necessária a ir à equipa de tratamento equipa à qual as pessoas por vezes não tinham ligação e portanto quer das entrevistas quer dos questionários nós conseguimos ter uma fotografia geral de que tipo de população é que nós tínhamos e que tipo de necessidade é que nós tínhamos quer identificadas inicialmente nos grupos focados pelas equipas quer depois nos questionários identificadas pelas pessoas que utilizam drogas e portanto esta fase dos workshops nós utilizamos metodologias de co-participação e de co-design de respostas e o objetivo era que através da fotografia que nós já tínhamos apresentar os resultados e as pessoas pudessem esmiuçar o que é que querem o que é que poderíamos fazer pelo conselho para dar resposta no primeiro workshop nós tivemos utilizámos simulação com casos tipo através de casos baseados na tipologia de utentes que tínhamos debatemos a fotografia que tínhamos percebemos que existia uma grande dispersão numa dimensão geográfica grande que é a amadora e uma grande dispersão por vezes dos serviços percebemos e esmiuçámos as dificuldades todas de acesso a estas equipas de saúde às questões básicas de alimentação e outras necessidades básicas como a higiene no segundo workshop utilizámos uma metodologia de World Café e portanto trouxemos quatro convidados para uma sessão de boas práticas do Conselho Vizinho de Lisboa sobre a sala de consumo sobre a implementação de um albergue sobre uma resposta de saúde mental e a resposta da polícia municipal no Conselho e portanto em cada grupo não só as pessoas apresentavam os convidados apresentavam o seu serviço e as práticas que fazem em Lisboa mas também tinham um espaço para debater como é que aquilo poderia ser transferido para a realidade da Amadora e portanto urgiu assim alguns tópicos a questão da necessidade da integração de serviço numa dinâmica de one stop shop ou seja de ter tudo no mesmo espaço dado este contexto de vulnerabilidade dada esta dispersão de distância entre os vários serviços que as pessoas não se conseguirem mobilizar a estes espaços a necessidade de ter equipas multidisciplinares e ter uma verdadeira articulação entre elas surge a sugestão porque não estava a ser aplicada no Conselho das figuras de gestor de casa destas pessoas por forma a conseguir uma maior continuidade dos cuidados a necessidade deste follow-up constante entre os vários serviços quer sociais quer de saúde mais uma vez esta questão holística presente e por fim o respeito pela dignidade das pessoas que utilizam drogas enquanto pessoas que também vivem no Conselho no terceiro workshop foi necessário fazer uma priorização de quais é que eram as três principais necessidades e consequentemente quais é que eram as três principais respostas que as pessoas queriam ver a ser implementadas utilizámos também a partir das três principais respostas o albergue a sala de consumo e o alargamento dos espaços físicos ou seja de equipas de rua para o Conselho fizemos também uma metodologia de storytelling em que as pessoas tiveram que efetivamente pensar como é que iriam construir este tipo de respostas no Conselho de uma forma prática e pronto em jeito de conclusão sabemos que a promoção de saúde se dirige a todas as pessoas incluindo as que estão em condições societárias e que se encontram com maiores desafios ao nível de saúde e a Amadora espalha bem estas condicionantes sociais estas condicionantes de saúde e demonstra como a segregação também vai impedindo o alcance de melhores outcomes em saúde e planear em saúde parece-nos que não se faz para as pessoas mas sim com as pessoas e portanto aqui sempre o envolvimento de todos os agentes chave incluindo as pessoas que usam drogas em todas as componentes incluindo todos os setores que dela dependem pensando sempre holisticamente as respostas e deixando um bocadinho estas caixas tradicionais que por vezes se vão agregando de saúde social distanciadas e portanto pensar em saúde também é pensar em habitação também é pensar em gentrificação também é pensar em empregabilidade e pensar como é que podemos criar sinergias para esta completa resposta e portanto no fundo para melhorar as condições e a qualidade de vida das pessoas que utilizam drogas só deixar uma nota de perspectivas futuras seria muito interessante a realização deste tipo de diagnósticos ou problemáticas gerais de vulnerabilidade ao nível local e também que se vá desmistificando e compreendendo esta heterogeneidade de práticas e padrões de consumo e de pessoas que utilizam drogas e este é só um exemplo de um contexto de maior vulnerabilidade muito obrigada vou deixar aqui o meu e-mail muito obrigado Joana e vamos então para o trabalho percepção dos enfermeiros a sul do país sobre ambientes saudáveis da autoria da Telma Quaresma Liliana Mota e Maria de Oceão Marques e será apresentado pela Telma Quaresma Olá boa noite a todos antes de mais quero agradecer a oportunidade de estar aqui neste webinar de investigação a enfermagem a apresentar o meu trabalho quero também cumprimentar os membros da ordem dos enfermeiros aqui presentes o moderador deste webinar o júri os colegas que estão a participar no webinar e todos os colegas que estão a assistir ao mesmo sem mais demoras o meu trabalho de investigação é intitulado a percepção dos enfermeiros a sul do país sobre ambientes saudáveis o grupo de trabalho como já foi dito é a professora doutora Liliana Mota a professora doutora Maria do Céu Marques e por mim estudante doutoramente Telma Quaresma este é um estudo que é um contributo de um estudo mais abrangente a nível nacional no âmbito da gestão de talentos de enfermagem que pretende ser um estudo inovador e transformador da profissão pretendemos com ele contribuir assim como uma mais-valia de forma a impactar a segurança e a qualidade dos cuidados de enfermagem como nota introdutória temos que a necessidade emergente das organizações de deterem pessoas talentosas é uma realidade pelo que o investimento na sua gestão urge como forma fundamental as questões centradas na problemática da gestão de talentos de enfermeiros assumem uma extrema relevância as questões uma extrema relevância devido à sua competição organizacional existente numa era em que o desenvolvimento científico e tecnológico é constante as organizações precisam de investir na utilização adequada de talentos como vantagem competitiva para a organização neste estudo de investigação o enfermeiro assume toda a centralidade dada a relevância desta força de trabalho no sucesso das organizações no que concerne a fatores que possam interferir com o enfermeiro destacamos as características profissionais e as características pessoais que podem influenciar o desempenho do enfermeiro na organização e a nível da organização destacamos o clima organizacional e a cultura organizacional que influenciam direto e indiretamente o enfermeiro vemos também ter em mente que estas duas concepções andam sempre interligadas o estudo centra-se no binómio enfermeiro e organização garantindo oportunidades de participação ativa dos enfermeiros na tomada de decisão que promovam a qualidade dos cuidados cultivando sempre uma cultura que inclua o respeito a comunicação a valorização e o feedback eficaz entre o enfermeiro e a organização centra-se então o processo de gestão de talentos este é constituído por agregar por selecionar atrair desenvolver monitorizar e recompensar talentos estes são processos básicos para a gestão de talentos os mesmos encontram-se interligados entre si podendo influenciar reciprocamente cada processo pode ser bem ou mal utilizado pelo que pode prejudicar ou favorecer os restantes estamos a referir que um processo que agrega pessoas é um ato complexo que muitas das vezes é desconsiderado e assim pode prejudicar uma cadeia de desenvolvimento de talentos é fundamental que ocorra um equilíbrio entre as etapas no processo para que assim os resultados sejam os desejados posto isto o objetivo deste estudo é descrever a percepção dos enfermeiros sob ambientes favoráveis para a prática clínica nos hospitais a sul do país tendo em conta este objetivo mencionamos mencionado definimos como questão de partida qual a percepção dos enfermeiros a sul do país sobre ambientes favoráveis para a prática clínica deste modo partimos do princípio que este estudo será um excelente contributo para a produção de conhecimento na área da enfermagem a nível da metodologia dividimos em seis tópicos relativamente ao tipo de estudo é um estudo exploratório tendo em conta a sua finalidade que é quantificar a realidade logo assim assume-se que seja um método quantitativo no que diz respeito à população alvo aos participantes ao processo de amestragem como critérios de inclusão para este estudo foi utilizada a técnica de amestragem não probabilística por conveniência serão considerados participantes todos os enfermeiros das organizações que aceitaram entrar no estudo é importante referir que as organizações que aceitaram participar neste estudo correspondem a organizações hospitalares e unidades de saúde local em relação às variáveis de forma a caracterizarmos os participantes do nosso estudo recorremos ao uso de variáveis quantitativas e qualitativas sendo elas a idade o género habilitações académicas a categoria profissional atualmente se exercem funções se estão na prestação de cuidados se estão na gestão se estão em ambas a área em que exercem funções a situação laboral o tempo de exercício profissional e por fim a segunda parte que diz respeito à escala de ambiente de trabalho da prática de enfermagem relativamente ao instrumento de recolha de dados como já referi o instrumento é a escala de ambientes do trabalho da prática da enfermagem é uma escala que foi validada para a população portuguesa em 2012 por Amaral Ferreira e Leic esta escala é constituída por cinco dimensões a primeira dimensão é a participação dos enfermães nas políticas do hospital constituída por nove itens a segunda fundamentos de enfermagem para a qualidade dos cuidados constituída por dez itens a terceira é a capacidade de gestão liderança e de apoio dos enfermeiros constituída por cinco itens a quarta adequação dos recursos humanos e materiais constituída por quatro itens e a quinta e última dimensão é a relação entre médico e enfermeiro constituída por três itens é importante ressalvar que cada item é estimado transversalmente por uma escala de líquido constituída por quatro pontos em que vai do concordo totalmente ao discordo totalmente acerca do procedimento de recolha de dados e análise dos mesmos foram realizados diversos pedidos de autorização institucional dirigidos aos conselhos de administração e às comissões de ética dos mesmos a solicitar a autorização para a realização deste estudo realizamos também um pedido de utilização da escala e ressalvamos que todos os pedidos autorizados cumpriram os procedimentos normativos instituídos em cada uma das organizações os dados de natureza quantitativa foram analisados com recurso a SPSS a versão 27 e recorremos a estatística descritiva e inferencial de acordo com a natureza das variáveis a nível das questões éticas este estudo seguiu todas as diretrizes éticas da investigação colaboraram neste estudo num total de 10 organizações públicas e privadas a sul do país tendo participado 440 enfermeiros maioritariamente do género feminino com uma média de idades de 42 anos e meio variando entre os 23 anos e os 67 anos já no que diz respeito ao setor maioritariamente se pertencem ao setor público todos os enfermeiros que participaram no estudo encontram-se inscritos na ordem dos enfermeiros de secção regional do sul sendo que estes encontram-se divididos por áreas geográficas e a que mais se destacou foi o distrito de Faro no que concerna as habilitações académicas dos enfermeiros foram diversas as questões realizadas a primeira questão estava relacionada com o grau académico maioritariamente os enfermeiros possuem licenciatura e posteriormente mestrado questionamos também os enfermeiros se eram detentores de alguma pós-graduação pós-licenciatura especializada ou ambas ou então não se aplicava e a maioria dos enfermeiros refere que possui somente licenciatura isto é preocupante pois mostra a desmotivação dos enfermeiros pela profissão já no que concerna a área de especialidade maioritariamente os enfermeiros não são detentores de título de especialista mas a especialidade que mais se destaca depois disto é a enfermagem de reabilitação e com uma diferença muito pequena enfermagem médica ou cirúrgica na área de pessoa em situação crítica relativamente à categoria profissional maioritariamente são enfermeiros generalistas que se encontram na prestação de cuidados com relação à situação laboral encontra-se em regime de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado o tempo médio de exercício profissional anda ali numa média de 19 anos e meio variando entre os dois meses e os 44 anos já no que diz respeito ao tempo atual na organização o tempo atual anda na volta dos 17 anos variando entre os dois meses e os 40 anos a nível dos resultados obtidos das 5 dimensões na participação dos enfermeiros de política nas políticas do hospital obtivemos uma média de 2,2 a nível de relações colegiais entre médicos e enfermeiros uma média de 2,68 a nível dos fundamentos de enfermagem para a qualidade dos cuidados uma média de 2,771 é a nível da adequação de recursos humanos e materiais uma média de 2,36 e já no que diz respeito à capacitação de gestão liderança e suporte dos enfermeiros uma média de 2,20 a dimensão que mais se destaca pela positiva é a dimensão de fundamentos de enfermagem para a qualidade dos cuidados já a dimensão que se destaca com valores mais baixos é a capacidade de liderança e suporte dos enfermeiros para a LEIC o corte da escala é de 2,5 pelo que classifica os ambientes hospitalares favoráveis pelos enfermeiros valores acima de 2,5 e considerados desfavoráveis valores abaixo de 2,5 referem também que se tivermos entre uma dimensão acima de 2,5 consideramos um ambiente desfavorável duas ou três dimensões acima de 2,5 um ambiente misto e quatro ou cinco dimensões um ambiente favorável compreendemos assim que este estudo demonstra que o ambiente praticado nestas organizações é considerado como um ambiente misto uma vez que temos duas dimensões com valores superiores a 2,5 no estudo realizado também por Amaral em 2013 em hospitais da região centro os ambientes da prática clínica foram considerados como favoráveis o que nos leva a crer que existem diferenças entre hospitais em Portugal importava também assim compreender o que estará na base desta discrepância geográfica as dimensões a nível da relação colegial entre médicos e enfermeiros foi processionada como centro favorável este é um bom indicador para a qualidade e para a segurança dos cuidados prestados uma vez que no processo assistencial os enfermeiros e os médicos são os profissionais de saúde que trabalham em maior proximidade e em estreita colaboração no que diz já respeito à adequação dos recursos humanos e materiais esta pode dever à escassez de recursos humanos à complexidade das necessidades atuais da população ainda também podemos referir que existe algum fator que pode estar relacionado com a gestão de talentos nomeadamente a adequação do talento à função que desempenha a nível da participação dos enfermeiros nas políticas do hospital também percepcionamos como desfavoráveis podem estar relacionadas com o déficit de integração dos enfermeiros nos processos de tomada de decisão esses achados também podem ainda dever-se a reduzir a participação dos enfermeiros especialistas de acordo com o regulamento 140 de 2019 das competências comuns do enfermeiro especialista onde refere adaptar a liderança e a gestão dos recursos às situações e ao contexto visando a garantia da qualidade dos cuidados e desta forma deve haver uma aposta nos enfermeiros especialistas em prol de uma maior adequabilidade dos recursos humanos e materiais enquanto garantia da qualidade e da segurança dos cuidados em suma em todos os estudos incluindo no nosso no que diz respeito tanto a nível nacional como a nível internacional a dimensão favorável foi fundamentos da enfermagem para a qualidade dos cuidados tal achado faz-nos refletir se as políticas de saúde estão a ser realizadas da mesma maneira ou se é meramente coincidência este estudo também portanto analisar e avaliar a percepção dos enfermeiros sobre os ambientes da prática clínica para os cuidados da enfermagem pelo que podemos afirmar que o seu objetivo geral foi concluído desta forma e com este estudo permite-nos assim afirmar que existe uma necessidade de alguma reflexão e mudança por parte dos conselhos de administração uma vez que a dimensão mais baixa e é considerada desfavorável é a capacidade de gestão liderança e suporte dos enfermeiros sendo esta a opinião dos enfermeiros é notório que os talentos procuram trabalhar trabalhos mais estimulantes em que existe uma maior cultura organizacional mais aberta uma liderança mais participativa em que os estilos de gestão sejam mais atrativos que possuam metas que promovam o desenvolvimento e o seu crescimento e que detenham de uma visão desafiante para o enfermeiro assim sendo uma organização que valorize o capital humano que o mantenha motivado este vai de encontro aos seus objetivos estratégicos ficando assim mais susceptível ao sucesso posto isto consideram-se que as práticas de retenção de talentos nas organizações passam por criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento e à retenção de talentos nas organizações há também uma grande necessidade de mudança nesta área mudança na implementação de estilos de liderança com líderes mais participativos a necessidade de um maior investimento em recursos humanos entre outros por isso a realização de pesquisas nesta área é relevante para entender como cada enfermeiro se sente no seu ambiente organizacional e que para as organizações revejam as suas metodologias operacionais para que assim possam investir na qualidade e na segurança dos cuidados prestados estes terão sempre impacto produtivo terão sempre um impacto produtivo nas organizações não me alongando muito mais os enfermeiros precisam cada vez mais de se sentir valorizados tendo ambientes seguros para a prestação de cuidados que conduzam à qualidade e à segurança dos utentes é essencial que as organizações revejam as suas políticas uma vez que estas têm implicação na prática a realização deste estudo permitiu aos enfermeiros que neles colaboraram manifestar a sua opinião sobre o ambiente da prática dos cuidados da enfermagem e assim obtivemos uma visão geral sobre o ambiente da mesma em contexto hospitalar este estudo é também um contributo importante para a gestão de talentos das organizações que devido à conjuntura atual permite identificar e dirigir a gestão praticada nas mesmas mais uma vez vem também reforçar a importância da valorização da enfermagem bem como a progressão na carreira e a descentralização da tomada da decisão estas foram as referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho obrigada pela atenção dispensada e disponível para qualquer esclarecimento adicional obrigado pela apresentação antes de passar a palavra ao júri dizer-vos a todos os colegas autores dos trabalhos que os participantes têm estado aqui a colocar no bate-papo a dar os parabéns pelas apresentações e foram vários por isso não vale a pena estar a ler todos e pelo aquilo que me parece gostaram bastante das apresentações e então sendo que este webinar é uma apresentação de trabalhos de investigação que foram submetidos à edição de 2023 do concurso do prémio de investigação em enfermagem Mariana Diniz Sousa organizado anualmente pela secção regional do sul da ordem dos enfermeiros tenho o privilégio de apresentar os membros do júri deste ano e dizer que o júri avaliou os trabalhos de forma cega sem acesso aos autores e nós Conselho de Enfermagem e Conselho Diretivo soubemos da decisão do júri depois do júri ter tomado essa decisão então este ano o júri é constituído pelas enfermeiras Irmelinda Caldeira Florinda Galinha de Sá Isa Félix a enfermeira Irmelinda é doutorada em enfermagem é enfermeira especialista em enfermagem comunitária e professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Évora a enfermeira Florinda é doutorada em enfermagem é enfermeira especialista em enfermagem médico-cirúrgica e em enfermagem à pessoa em situação crítica e é professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa a enfermeira Isa Félix é doutorada em enfermagem enfermeira especialista em enfermagem à pessoa em situação crónica e professora adjunta e investigadora na Egas Muniz School of Health and Science acho que disse bem que o meu inglês não é propriamente o meu forte e passo a palavra então à enfermeira Florinda que falará em nome do júri muito boa noite a todos como já pudemos ver o júri não teve um trabalho nada fácil cabe em primeiro lugar agradecer o convite que foi endereçado pela ordem dos enfermeiros para fazer parte deste júri e realçar para mim uma verdadeira honra estar aqui presente e em nome do júri saudar todos os presentes em particular que tiveram então a iniciativa de concorrer mas como todos podemos constatar os trabalhos apresentados abordam diversas áreas temáticas todas elas consideramos essenciais para uma prática avançada em enfermagem e com muitos potenciais contributos para a designada melhoria contínua da qualidade estes trabalhos de investigação apresentados hoje são testemunho do compromisso dos enfermeiros com a melhoria da profissão e não se trata só de reconhecer o trabalho árduo dos enfermeiros mas também estimular progressivamente o seu envolvimento no avanço da disciplina cientes da importância da investigação para o desenvolvimento da enfermagem lançamos um repto até porque temos aqui 700 e muitos colegas presentes a assistir hoje o que também enaltece muito este momento para que haja cada vez mais candidaturas e que os trabalhos de investigação esperem também cada vez mais abordagens diversificadas para a evolução e o investimento da enfermagem deste modo e também não me alongando muito porque imagino que já estejam todos também com alguma curiosidade e necessidade de saber o que é que foi a deliberação do júri não tendo aqui junto a mim um rufar de tabouras mas virtualmente transmito essa ideia de que é com enorme honra que em nome do júri anunciamos o trabalho de investigação vencedor da edição 2023 do prémio Mariana Diniz de Souza e foi o trabalho intitulado pausa o regresso o regresso à vida cotidiana após o primeiro internamento em psiquiatria a experiência vivida muitos parabéns aos autores aqui hoje representados pela colega Margarida Tomás muitos parabéns e muitos parabéns a todos estão todos de parabéns parabéns Margarida não sei se quer dizer algumas palavras sou super contente claro é uma enorme honra acima de tudo a oportunidade de apresentar num fórum mais amplo aquilo que é central para mim enquanto pessoa enquanto foi aquilo que foi a minha carreira da prática clínica o cuidar da pessoa com perturbação mental em fase aguda e poder ter acedido a qualquer coisa que me escapava enquanto enfermeira de internamento de agudos e creio que é sempre bom poder sensibilizar porque é a partir daqui que nós ganhamos o impulso para o cuidar do outro em pleno e de acordo com aquilo que são as suas necessidades as suas vontades aquilo que são os seus projetos para a sua vida e não nos resignarmos a reduzir as taxas de internamento que às vezes não é isto que é o foco o que é o foco é a capacidade de a pessoa escolher-se tal como ela quer se escolher no mundo e ter a capacidade de lidar já com um mundo tão adverso acrescido desta vulnerabilidade que é a perturbação mental grave apá agradeço muito a todos obrigada à Ordem obrigada aos meus orientadores a professora Tereza Rebelo a professora Marília e ao Xavier tive muita sorte neste processo foi muito acolhida muito acarinhada obrigada à Ordem por esta oportunidade obrigado aos colegas por estarem aqui no concurso obrigada 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 e a todos os colegas lá em casa yes Margarida um beijinho muito parabéns Margarida muito parabéns e parabéns a todos e parabéns a todos que colaboraram também para esse sucesso que é não só o sucesso da Margarida mas todos aqueles que são os participantes dar um beijinho muito grande ao nosso júri que eu acho que ainda tem qualquer coisa para dizer e dar-vos também a palavra o nosso agradecimento por tudo aquilo que vocês foram porque de facto com a qualidade dos trabalhos que estiveram em jogo de facto não é fácil e dar-vos também os parabéns os parabéns pelo grande empenho que vocês tiveram enquanto júri enquanto colegas porque também não é um trabalho fácil e sabemos que foi feito com vista a todo o mérito de quem de quem de quem conseguiu estes estes estudos por isso um beijinho muito grande para vocês também Muito obrigado a todos Obrigada Posso só Sim, sim Melena Já que o Sérgio se dirigiu ao júri eu teria de dizer alguma coisa só agradecer dizer que foi com muito gosto que mais um ano integrei este júri e com muito gosto que estive com a enfermeira Isa e com a enfermeira Florinda foi um foi um trabalho de equipa efetivamente foi moroso isso não é um trabalho muito fácil porque os trabalhos são sempre têm muita qualidade os trabalhos que nos têm chegado temos pena que não nos cheguem mais trabalhos isso é sempre um facto todos os anos nós repetimos este aspecto que nos poderiam chegar muito mais trabalhos que os enfermeiros vão desenvolvendo é lógico que só um recebe o prémio mas é uma forma também de divulgação da investigação e daquilo de tudo aquilo que os enfermeiros vão fazendo e muito bem feito por este país e pela enfermagem portanto esperamos que no próximo ano possamos receber mais trabalhos e que seja de facto feita esta divulgação e a apresentação daquilo que é que é bem feito ao nível da enfermagem e estamos cá para apoiar e para ajudar naquilo que for necessário dúvidas que os enfermeiros tenham na realização até de trabalhos já sabe isso é uma informação que nós já vamos passando o Conselho de Enfermagem Regional também poderá apoiar nesse sentido e agradeço a todos aqueles que enviaram os trabalhos e àqueles que não enviaram agradeço que envia no próximo ano para aqueles que estiverem neste júri poderei não seremos nós mas serão outras pessoas e parabéns a todos parabéns a quem venceu este ano parabéns a quem não venceu porque o prémio é só para um efetivamente mas tem muita qualidade repito novamente tem efetivamente muita qualidade os trabalhos que foram aqui foram apresentados e que foram enviados a este prémio portanto estão todos de parabéns Obrigado Dirmuinda Isa não sei se queres dizer alguma coisa mas cabe-me também a dar-lhe uma palavra a todos os que participaram foi muito interessante ler os vossos trabalhos acho que apesar de só um de ser vencedor penso que o caminho que vocês percorreram é muito interessante do ponto de vista da investigação e acresce muito à profissão e à disciplina portanto a incentivar-vos e a que continuem a investigação não é um caminho fácil mas é um caminho muito importante e muito relevante para continuarmos a prestar os melhores cuidados e portanto acho que estão todos de parabéns sem exceção e muitos parabéns à Margarida que recebeu de facto a taça mas que os outros vejam isto como os outros participantes que vejam isto como uma forma também de também de incentivo que acho que é muito corajoso colocar os trabalhos à apreciação e continuar a fazer este este caminho por isso muitos parabéns a todos pronto tanto toda a gente tanto toda a gente falado toda a gente todos os colegas merecem estão de parabéns Margarida depois amanhã ou hoje não sei se o Sérgio ainda quer falar hoje ou então amanhã para utilizarmos aqui uns promenores e aos restantes colegas muito obrigado amanhã haverá outro webinar e sexta-feira temos o meeting dos enfermeiros da secção regional do sul que se realiza na estufa fria em Lisboa se ainda não se inscreveram se tiverem oportunidade podem se inscrever ainda há acho eu acho eu que ainda há aqui ainda há disponibilidade para se para se inscreverem e participem nas atividades da secção regional do sul que é é a ordem somos todos nós eu despeço-me muito obrigado uma boa noite não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa eu queria eu queria como não podia deixar de ser agradecer a todos aqueles rostos que não estando aqui visíveis os rostos dos nossos colaboradores do nosso responsável da comunicação de todas as pessoas que de certa forma estão a dar apoio técnico a este webinar e que o tornaram também num sucesso agradecer-lhes também embora sejam rostos que não estejam aqui visíveis estão cá connosco e estão de forma muito profissional a garantir que estes eventos acontecem com toda com toda com todo o sucesso e com toda esta esta possibilidade técnica que agora as novas tecnologias nos oferecem também e por isso um grande beijinho para eles também um beijinho para todos aqueles que estão aqui aos quadradinhos à minha frente muito obrigado por terem estado e um grande carinho também a todos aqueles colegas que nos acompanharam neste maravilhoso momento nesta tortúlia noturna que de facto foi um prazer ouvir-vos colegas e contem connosco também para aquilo que considerarem necessário muito obrigado a todos e uma boa noite descansada Margarida hoje à noite deitas-te fechas os olhos e adormeces com um sorriso nos lábios não é? olha um beijinho muito grande e uma boa noite a todos muito obrigado a todos até à próxima muito obrigado